E é aquela mulher Que vem passando, rebolando num gingado maneiro Usa um shortinho apertadinho, em geral passa mal Quando ela desce até o chão, meu irmão Difícil não olhar, impossível explicar Quem é aquela mulher? De olho claro, bronzeado e o cabelo bacana Tô começando a imaginar como ela é na cama Quando ela passa, difícil não olhar Impossível explicar Difícil não olhar pro seu decote louco Fazer impossível chamar sua atenção Eu encaro o pisco, olho e ela finge que não vê O dia inteiro pensando em te conquistar Construo frases que na hora eu não vou lembrar E essa garota já me fez pirar Enlouqueceu Que bundinho, pinadinho de sainha, curto Uma brusinha provocante, tatuagem legal Posso dizer que o corpo dela é sensacional Quando ela passa, difícil não olhar Impossível explicar Quem é aquela mulher? Tirar conta de gostosa e pior que ela é Dá uma piscadinha só pra enrolar os pané Então, qual é que é o jogo dela? Não sei o lugar, tu vai não dar moral pra ninguém Na favela, rapá, o negócio é deixar pra lá Se eu não pegar azar Mas ela é boa e eu vou ter que falar Vem, vem, quando ela passa Bora lá! Difícil não olhar A gente quer explicar A gente quer explicar A gente quer explicar Difícil não olhar Seu decorte louco Mas é impossível chamar a sua atenção Eu encaro o piscopo e ela finge que não vê O dia inteiro pensando em te conquistar Mostro frases que na hora eu não vou lembrar Essa garota já me fez pirar Enlouqueceu Difícil não olhar Seu decorte louco Mas é impossível chamar sua atenção Eu encaro o pisco, olho e ela finge que ele não vê O dia inteiro pensando em te postar Nos duos frases que na hora eu não vou lembrar Essa garota já me fez pirar, me enlouqueceu Tirando o outro, irmão, fazendo o som do vó Bora, gente, vem que vem Vai tá comigo, vai, tirando onda, tirando onda Valeu!